Sou engenheiro agrônomo de formação, me formei em 1960, mas nunca pratiquei realmente a agronomia. Antes de ser agrônomo, antes de entrar na faculdade, eu fui agricultor. Eu sou descendente de uma família de italianos, imigrantes, da Primeira Guerra Mundial. Eu sou caçula, fui caçula de dez, atualmente todos já se foram. Eu estou aqui aguardando a minha vez. E trabalhei, trabalhei na roça, trabalhei como uma agricultora, auxiliar dos meus irmãos, até 13, 14 anos, quando eu decidi que não era aquela vida que eu queria, e vim para a cidade. Enquanto no sítio dos meus irmãos, lá no município de Piracicaba, eu fazia um pouco de tudo, ajudando meus irmãos. Inclusive, na época da guerra, 40, 45, a gente tinha uma engenhoca, fabricava o açúcar temerar, açúcar mascavo. E eu, muitas vezes, era o alimentador da moenda, com 13, 14 anos ou menos, lá no sítio. Depois vim para a cidade, tinha uma irmã que morava em Vila Resende, que é em Piracicaba, um bairro de Piracicaba. E morei com ela por um tempo. E durante esse tempo eu fiquei procurando a minha real vocação. Então, eu trabalhei como auxiliar de torneiro mecânico na oficina de Dini, depois achei por uns meses, depois achei que não era isso que eu queria. Aí passei a fazer o curso de datilografia, na escola de comércio. Também achei que não era bem isso que eu queria. E, finalmente, eu decidi entrar no ciclo colegial, no ciclo, naquele tempo tinha ginásio e científico. E eu fiz os dois primeiros anos de ginásio no colégio piracicabano, em Piracicaba. Durante a noite, durante o dia, eu trabalhava como contínuo num banco, no centro de Piracicaba. Depois, o terceiro colegial, eu já tinha 18 anos, imagine vocês, 18 anos no terceiro colegial. Aí eu fui chamado para o exército. Eu fui para o exército em Pindamonhangaba, oitavo batalhão de engenharia. Lá eu fiz o exército, fui promovido a cabo, fui promovido a terceiro sargento. Nosso trabalho era construir ponte no rio Paraíba. E, à noite, eu fazia o terceiro colegial. Então, terminado o colegial, e terminado o exército, eu voltei para Piracicaba. E, aí, eu passei a estudar no Instituto de Educação Sudminuce, em Piracicaba, que é uma instituição oficial. E fiz o primeiro científico, o segundo científico, o terceiro científico, eu pensei em fazer medicina originalmente. Aí, eu fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, eu ia no colégio durante a noite, durante o contrário. Eu ia no colégio durante o dia, e, à noite, eu fazia o cursinho para entrar para o vestibular da medicina. Chegou a época de fazer o vestibular, e eu decidi fazer em São Paulo, no que é hoje, naquele tempo, se chamava Escola Paulista de Medicina. Hoje, acho que é Universidade Federal Paulista, né? Escola de FESP. Isso. E, eu não tive sucesso na primeira chamada, não fui classificado. Daí, como eu já estava maduro, e já estava namorando, com influência da sogra, da futura sogra, Eu decidi, então, prestar a segunda chamada na agronomia, e fui, então, classificado muito bem, e fiz o curso de agronomia, de 56 a 60. 1956, 1960. Formado engenheiro agrônomo em Piracicaba, em dezembro, novembro, dezembro de 1960. Me casei em fevereiro de 1961, e finzinho de fevereiro, março de 61, vim para Campinas, e fui ao Instituto Agronômico, né? Naquela época, Instituto Agronômico era a meca da agronomia, fui ao Instituto Agronômico procurar trabalho. E, andando lá pelo corredor do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, encontrei lá um senhorzinho chamado doutor André Tozelo, que estava debruçado sobre uma maquete, e junto com ele tinha um professor da Universidade da Califórnia, que depois ficou muito amigo nosso, doutor Sherman Leonard. Então, o doutor Tozelo me perguntou, está nos visitando, o que o senhor está procurando por aqui? Eu falei, estou procurando trabalho. Acabei de me formar engenheiro agrônomo, gostaria de trabalhar, aqui é o lugar, não é? Ele disse, ó, talvez se tenha algo melhor do que isso, aqui nós estamos idealizando e estudando a possibilidade de se fundar um centro de pesquisas em ciência e tecnologia de alimentos, que será o primeiro do Brasil, será a semente da ciência e da tecnologia de alimentos no Brasil. Você não queria se engajar nesse projeto? Aí eu falei, por que não, né? Aí ele me perguntou, o que você gosta de fazer? Falei, bom, eu gosto de química, gosto de bioquímica, gosto de biologia. Aí ele falou para mim, ótimo, então você vai estudar bioquímica de alimentos. Eu vou conseguir uma bolsa através desse convênio, estava se estudando, fundar esse centro através de um convênio entre a Secretaria da Agricultura do Estado, o governo Carvalho Pinto e a FAO, a Organização para a Agricultura das Nações Unidas. Então ele disse, bom, infelizmente nós estamos ainda em estudo, no início do projeto, você vai receber uma bolsa para fazer mestrado em bioquímica nos Estados Unidos. E aí o professor que estava lá era da Universidade da Califórnia, ele falou, você será muito bem-vindo na Universidade da Califórnia Davis. E isso aconteceu, mas aí eu tinha que esperar, era março de 1961, o período acadêmico nos Estados Unidos começava em agosto, setembro, né? Então eu fui fazer um treinamento em bioquímica, já que eu ia fazer bioquímica lá na Universidade, na Universidade de São Paulo, na USP, Avenida Doutor Arnaldo, Faculdade de Medicina, com o doutor Isaías Kral, que depois se tornou muito importante, diretor do Instituto Butantan, etc, etc. Então aí foi o começo de tudo, né? Então, agosto de 1961, fui para os Estados Unidos, fiquei lá até 1963, quando eu terminei o mestrado. E toda a família? Sim, minha esposa, toda a família, no momento ainda era minha esposa, né? Fui com ela, ela já foi grávida nesse evento. Meu filho nasceu lá, eu tenho um único filho, Ricardo, médico em Ribeirão Preto, cirurgião cardíaco. E a gente voltou para o Brasil com o mestrado, eu voltei para o Brasil com o mestrado, em 1963, março de 1963, quando o convênio já tinha, evidentemente, sido assinado, já os primeiros prédios do Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos, sigla complicada, CTPTA. E eu comecei a trabalhar nesse convênio, nessa instituição, em março de 1963, então, minha função, no caso, foi instalar nesse centro os laboratórios de Química e Bioquímica de Alimentos, que eu fiz, permaneci nessa função, até 1967. Quando cheguei para esse senhorzinho, o doutor André Tozello, eu falei, olha, doutor, se o senhor não se incomodar, eu gostaria de voltar para os Estados Unidos, fazer meu PhD, meu doutorado. Ele disse, ótimo, é isso que nós queremos. Nós temos que formar um plantel, uma equipe de pesquisadores de alto nível aqui no centro, né? Então, eu voltei para os Estados Unidos em agosto, setembro de 1967. E fiquei, então, lá nos Estados Unidos, na mesma universidade, no mesmo departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, de 67 até 71, quando eu voltei com o doutorado, PhD. Quando eu voltei, já tinha sido criada a, então, Faculdade de Tecnologia de Alimentos. A primeira turma que se formou foram tecnólogos de alimentos, não engenheiros de alimentos. E eu, como PhD, comecei, além de trabalhar nas minhas funções normais no centro, eu era pesquisador, pesquisador científico do centro. Além de fazer as minhas funções no centro, eu comecei a prestar alguma colaboração para a faculdade, tomar parte de conselhos, de comissões de exame, etc. Não dei disciplina ainda naquela época. Desenvolvi um projeto muito grande na área de utilização da soja na alimentação infantil. Foi um convênio do... Falta dizer que nesse período, aquilo que era o centro, o CTPTA, terminou o convênio, ele se transformou em Itaú, não é isso? Então, é nessa transformação do centro em Itaú que se fundou a escola, a Faculdade de Tecnologia de Alimentos. Quando eu vim para cá, para a FEIA, que aí já era a Faculdade de Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos e Agrícola. E o Tozelo resolveu, como diretor, dividir. Criou-se, então, a Faculdade de Engenharia Agrícola, não sei se foi imediatamente, um ou dois anos depois, e ficou a... O título de Tecnólogo de Alimentos passou a ser Engenheiro de Alimentos, porque o Tozelo tinha uma formação muito sólida em Engenharia. E ele era formado na Politécnica, era Engenheiro Mecânico. Na realidade, quando eu vim para cá, a minha função foi, existia funcionando basicamente só o prédio onde é hoje o Departamento de Ciências de Alimentos e tinha onde está o Departamento DEPAM, atualmente era uma planta-piloto, uma planta-piloto que começava a funcionar, estava ainda em estágio de montagem, entendeu? E funcionamento. Aí a minha função, eu vim para o Departamento de Ciências de Alimentos, e a minha primeira função foi instalar, a minha sina ao longo da profissão foi instalar laboratórios. A minha função foi instalar novamente o Laboratório de Química e Bioquímica, onde é hoje o Departamento de Ciências de Alimentos. E aí fiquei de 73, que eu vim para cá, até 75, acho que foi criado o DEPAM. E nesse período, então, eu instalei os Laboratórios de Química e Bioquímica do Departamento de Ciências, eu comecei a trabalhar na instalação do Biotério, que existe até hoje, e que serve tanto o DEPAM quanto o Departamento de Ciências de Alimentos. Em 1975, eu acho, foi criado, então, e eu participei disto porque nessa década de 60, houve nos Estados Unidos, e o Brasil embarcou também nesta, um grande avanço nas ciências da nutrição, principalmente com relação à nutrição infantil, mostrando muitos trabalhos interessantes que foram feitos no Chile, no México, e nos Estados Unidos, na Inglaterra também, nessa década, mostrando que a desnutrição era um problema muito sério e que poderia comprometer o futuro dos cidadãos, porque havia muita desnutrição materno-infantil. Então, o Tozelo viu nisso, o Tozelo e o doutor Guerneli, que eram um professor chileno que estava aqui na FEA, convidado pela organização, pela FAO, e também depois fez-se um convênio da faculdade aqui com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, para trazer professores e estudantes, porque nós não tínhamos nem corpo discente, nem docente formado na época, entendeu? Então, eu trabalhei com o Tozelo bastante nessa função de convidar pessoas, e nessa época, 1975, 76, foi criado, então, o DEPAM, e como eu era o único que tinha PHD em bioquímica e nutrição nos Estados Unidos, eu fui alocado, deslocado para o departamento de nutrição, que se chamou DEPAM, cujo nome inicialmente era Departamento de Planejamento Alimentar e Nutrição, que depois simplificou o seu nome para Departamento de Alimentos e Nutrição, mas o DEPAM ficou, a sigla continuou a mesma. Eu trabalhei bastante em pesquisa, normalmente se diz que na universidade a função do professor é pesquisa, ensino e extensão. eu fiz relativamente pouca extensão, a não ser procurar sempre trabalhar em projetos integrados e fazer projetos entre instituições diferentes. Por exemplo, na primeira fase da minha pesquisa, eu trabalhei, acho que duas décadas, pelo menos, com proteínas de grãos, principalmente feijões. E eu servia de base para o trabalho que era feito no Instituto Agronômico no desenvolvimento de novas variedades de feijão. Então, eles faziam lá a parte de campo, a parte genética de melhoramento, cruzamento, porque o feijão é uma cultura que não se eterniza no campo. Ele tem que ser substituído de tempo em tempo, entendeu? Então, eu trabalhava com o pessoal da seção de leguminosas lá das sementes, leguminosas lá do Instituto Agronômico. Eles faziam toda a parte de melhoramento e criação de novas variedades. E eu trazia para cá e estudava, tanto no biotério, experimentos com animais, como no laboratório de bioquímica que eu tinha instalado, etc., para determinar a composição, o valor nutritivo, eventual toxicidade desse novo material desenvolvido, etc. Então, eu era o elemento base que, digamos assim, mais ou menos orientava o trabalho que se desenvolvia lá nessa seção do Instituto Agronômico. Eu não sou nenhum gênio, nunca descobri nada muito novo que produzisse uma revolução na ciência bioquímica ou na ciência química ou mesmo da nutrição. Mas o meu trabalho, dada a minha tendência, a minha preferência de trabalhar integrado em equipes, em pesquisas multidisciplinares, eu sempre trabalhei dando apoio a grupos de pesquisas que desenvolviam determinados produtos e eu estudava esses produtos até o ponto em que era necessário para nortear novas pesquisas. Entendeu? Então, como eu disse, eu estudei todas as variedades de feijão que foram desenvolvidas no IAC nessa época e eu estudei quimicamente, biologicamente, nutricionalmente, toxicologicamente e depois estudei também algo de soja, de outros tipos de semente, sempre com a mesma orientação. Eu sempre brinco, não sei se pode brincar aqui, que depois de duas ou três décadas estudando feijão, meus colegas começaram a me chamar de Mr. Bean, né? Mr. Bean, né? Eu falei, bom, tenho que mudar de área, né? Aí eu passei a estudar milho, milho que não deixa de ser a semente, mas eu trabalhei com o Instituto de Genética aqui da Unicamp por cinco anos num projeto financiado pela FINEP no desenvolvimento de uma nova variedade e depois novos híbridos de milho doce de alto valor nutritivo. Então, a pesquisa começou cruzando uma variedade de milho opaco que tinha sido descoberto nos Estados Unidos por acaso, mas que não foi, não se tornou comercial nos Estados Unidos. e esse pesquisador William José da Silva, com quem eu trabalhei bastante tempo, ele, do Instituto de Biologia da Genética, ele fez cruzamento desse milho opaco com o milho doce mexicano, que já existia, o milho doce já existia no mercado aqui, mas o milho doce tinha um valor nutritivo bastante, apesar de ser gostoso, todo mundo gosta de milho doce, não é enlatado, mas tinha um valor nutritivo muito baixo, principalmente a proteína do milho doce era muito deficiente. E nesse cruzamento, esse pesquisador conseguiu combinar as propriedades positivas do milho opaco com as propriedades positivas do milho doce e criou uma nova variedade que foi batizada como Nutri Maís, Nutri Mais. Maís é o nome botânico do milho, Nutri Maís, quer dizer, um milho altamente nutritivo. E eu estudei bastante, inclusive depois usava as instalações do Itaú, voltei a interagir com o Itaú para fazer processamento desse novo material desenvolvido geneticamente, para produzir farinhas, vários tipos de farinhas com alto teor de fibra, com baixo teor de fibra, etc. E as aplicações desse produto em diversos pratos da culinária, que também foi um projeto muito bonito, muito importante, mas infelizmente a indústria aqui também, como nos Estados Unidos, não adotou. o projeto acabou sendo, não tendo uma aplicação muito extensiva e importante na indústria de alimentos, mas foi uma pesquisa muito, muito interessante. Só para complementar, depois dessa fase de estudar, grãos de leguminosas, feijões principalmente, de estudar milho, de estudar soja, etc., eu passei a estudar leite. Eu tenho orgulho como professor de sempre ter tido excelente relação com os meus colegas, docentes, professores, etc., e também com os alunos. Eu tenho a impressão que os alunos, não só os meus alunos, como os alunos dos meus colegas, sempre teve muito boa relação e me procuro, se não por outra coisa, para conversar, entendeu? Então, eu acho que o meu relacionamento sempre foi muito bom, mas eu sempre critiquei e continuo criticando até hoje a falta de interação interlaboratórios, interdepartamentais, interinstitutos, tanto que, como a senhora sentiu, eu procurei muitas vezes essa interação fora da féia, porque não a encontrava satisfatoriamente aqui. É uma crítica que eu já fiz para os diretores, portanto, não estou dizendo nada que não devia ser dito. Então, eu acho que é um vício da universidade brasileira de se isolar nos seus laboratórios. Os professores tendem a formar o seu grupinho com os seus alunos e formar o seu grupinho, entendeu? O seu grupo de trabalho, mas não integra com o trabalho dos demais colegas, entendeu? E eu acho que isso é muito ruim para a universidade, é muito ruim para a comunidade e para a sociedade, porque a sociedade espera que aquilo que se faz na universidade tenha o seu final, o Z, o Y, o Z é sempre lá na sociedade. Você deve começar com A, B e terminar com o produto feito e utilizável pela sociedade e com benefícios sociais de saúde palpáveis, né? E isso não acontece com muita frequência, quer dizer, eu critiquei isso no Itaú, enquanto trabalhava lá no Itaú, um período longo que eu fiquei no Itaú e nesse centro e continuo criticando aqui porque a gente não consegue, os diretores, os reitores, não sei qual é o problema central, porque eu nunca me enfroniei muito em problemas administrativos, não sei por que essa integração não ocorreu ao longo de todos esses 50 anos da fé, né? Eu fui, acho que, três ou quatro vezes chefes de departamento, porque tanto no departamento de ciência onde eu comecei como no departamento de nutrição onde estou até hoje, a rotatividade é imposta, não é isso? para os chefes de departamento. Eu fui diretor do CPQBA, do Centro de Pesquisas e Químicas Biológicas e Agrícolas, que é o centro que a Unicamp aqui adquiriu da Monsanto, e gostei muito dessa atividade administrativa, porque eu reportava diretamente ao reitor. Na época, o reitor era o Carlos Vogt. Eu reportava diretamente a ele, ele me convidou, portanto, eu nunca pedi cargo administrativo, não gosto de cargo administrativo, mas lá eu gostava, porque o CPQBA funciona com o seu diretor e um conselho de administração, que são chefes ou diretores de institutos relacionados com as atividades do centro, por exemplo, biologia, química, a parte de biotério, etc., de experimentação animal. Então eu tinha uma reunião mensal ou bimensal com esses diretores para traçar as diretrizes do centro, mas quem levava o problema e normalmente quem fazia a proposição, porque era eu que estava lá na lida com o pessoal do centro, era aceita e eu fazia um relatório e a reitoria aprovava, então eu gostava dessa atividade. No CPQBA, uma das coisas que eu orgulho de ter conseguido é que quando eu fui para lá, eu fui o segundo diretor lá na linha de trocas de diretores, o CPQBA ainda estava muito embrionário, o pessoal que trabalhava lá não tinha formação acadêmica, se queixava muito de não poder participar das atividades universitárias, justamente porque eles não tinham a formação de doutores, etc., para assumir alunos e assumir cursos aqui relacionados com o currículo da universidade, não é isso? Por outro lado, eles trabalhavam com a indústria, mas na prestação de serviços, fazendo algumas análises, dando assessoria, etc., mas não tinha uma integração perfeita entre o centro, cuja finalidade era liderar o desenvolvimento científico nas áreas de sua competência, não é? Então, eu me dediquei muito a isso, primeiro pedindo, solicitando, incentivando que o pessoal que estava trabalhando lá, com apenas formação básica universitária ou no máximo com mestrado, que saíssem, fizessem doutorado no Brasil, no exterior, fizessem aperfeiçoamento, enfim, nos cinco anos que eu fiquei lá, sentiu-se uma elevação bastante importante do nível do corpo de pesquisadores do centro. E outra coisa é que eu procurei também produzir uma integração mais íntima, não só de atendimento à análise, prestação e de atendimento a consultas, mas uma atividade que fosse mais integrada no desenvolvimento de projetos conjuntos, projetos que fossem elaborados, que fossem ao mesmo tempo de interesse da comunidade, ou melhor, que fossem de interesse das empresas e as empresas que estavam mais relacionadas ao centro eram as empresas de biotecnologia, empresas de alimentos e farmacêuticas, porque esses eram os três grandes filões do centro na época. Então, eu, de certa forma, consegui uma elevação do status quo da integração e da elevação do nível científico, acadêmico do pessoal do centro, nesse período de cinco anos que foi, de 89 a 94. Eu me aposentei por tempo de serviço na Unicamp em 94. Eu estava ainda no CPQBA no último ano, quando veio o diretor, o então diretor do Itaú, professor Mauro Leitão, disse, olha, conheço muito você, eu sei que você tem uma boa penetração em instituições de fomento, que você gosta de pesquisa integrada, etc. Tem um concurso aberto na Secretaria da Agricultura para pesquisador sênior nível 6. Você não queria pedir a sua aposentadoria aqui, já que você tem tempo para pedir aposentadoria e prestar esse concurso e voltar lá para o CPQBA? Eu pensei na época, por que não, quer dizer, eu iria adicionar um tantinho assim no meu salário e iria fazer uma pesquisa que eu gosto de fazer, que é a pesquisa integral, integrada, aplicada, etc. Prestei concurso, passei no concurso, reentrei no Itaú como pesquisador nível 6, com a finalidade de formar equipes multidisciplinares, porque lá também eles tinham criado uma estrutura de centros que não era compatível com uma integração aceitável, entendeu? Todo mundo puxava sardinha para o seu lado. Era uma política de sobrevivência, porque os salários eram muito baixos, então a maneira de cada centro sobreviver e se desenvolver era fazendo prestações de serviço. E com isso a pesquisa integrada ficava esquecida, né? Então daí o interesse do diretor que eu fosse para lá e tentasse, mas eu não consegui ir lá também, formar equipes. E aí eu formei equipe com estudantes que eu atraí daqui. Durante os... Eu fiquei oito anos lá de 94 a 2002 no Itaú, de volta. Quando eu voltei para o Itaú, meus colegas que me conheciam do passado e os funcionários também me perguntaram o que você veio fazer aqui, salário tão alto, você é aposentado da Unicamp, etc. Você veio apagar as últimas velhinhas? Falei, não, eu vim acender a tocha olímpica. Eu vim acender a tocha olímpica, a pira olímpica. T3-94, eu já comecei no centro, elaborei projetos na área de leite, um projeto temático aprovado pela FAPESP de cinco anos. Eu elaborei projetos na área de aproveitamento de resíduos de levedura da fabricação do álcool, naquela época a fabricação do álcool de cana estava no auge. Então, esse produto era jogado fora e eu falei por que não fazer um estudo de aproveitamento integral desse material. E fiz também um estudo de aproveitamento de sangue bovino, aproveitando as proteínas do soro do sangue bovino e também o ferro, o ferro ligado à hemoglobina, que é o ferro hematínico mais aproveitável pelo organismo humano e animal. montei lá no Itaú, no setor de processamento de leite, uma planta piloto de ultrafiltração, microfiltração, etc., para fazer todo o fracionamento e purificação dos componentes do leite. O interesse era isso, pegar o leite que eu buscava na cooperativa de produtores de leite em Jaguariúna, trazia para o Itaú e lá punha todo mundo estudantado para trabalhar. Não consegui pôr pesquisadores dos diferentes centros do Itaú, mas consegui botar os estudantes. Orientei, nesses oito anos que eu fiquei lá, 16 estudantes de mestrado e doutorado. E em 2002, então, distribuído nesses diferentes projetos, o projeto de leite, o projeto de levedura, que foi um convênio entre o Itaú e a Copersuca em Piracicaba, porque a Copersuca trabalhava com as usinas, conhecia o problema da utilização, o desperdício de levedura, da produção do álcool nas usinas. Então, eles eram encarregados de conseguir o material trazer para o Itaú e no Itaú a gente, o meu projeto, trabalhava, processava esse material, isolava proteína, fibra, minerais, tudo o que era importante no resíduo de levedura e depois procurava integrar essas frações em diferentes tipos de produto nos diferentes centros de pesquisa do Itaú, carne, cereal, etc, etc, que eram ingredientes fortificadores desses produtos. também, ainda no Itaú, nesse período que eu fiquei lá, eu recebi verba da FAPESP, do CNPq, para modernizar o laboratório de bioquímica, porque eu fiquei alocado no laboratório de bioquímica, eu revitalizei o biotério, o laboratório de estudos com animais, que quando voltei para o Itaú estava abandonado, feito um depósito, então eu peguei aquilo, transformei em um laboratório de pesquisa animal moderno, etc. Ultimamente, quando encontro com, encontrava, encontro colegas e professores que já se foram, que visitam a universidade, ocasionalmente me encontro aí no pátio da universidade e pergunto, professor, você ainda está por aqui? Você ainda está ligado aqui ao departamento, à faculdade? Eu digo, estou, atualmente eu estou. Qual é a sua função? Professor oferecido. Aí eles perguntam, qual é a função de um professor oferecido? Não conhecia essa função na universidade. Eu falei, bom, não sei qual é a norma da universidade, mas no meu caso, eu sou um terço jardineiro, um terço orientador, porque eu tinha ainda uma aluna até dezembro do ano passado, uma aluna de doutorado, um terço orientador e um terço escritor. Aí, três terços, aí se o indivíduo fosse de crença católica, não sei se alguém aqui é de crença católica, três terços dá um rosário. Então eles brincavam, então se foi promovido o professor rosário. Porque eu escrevi bastante, depois que eu estou aqui, eu escrevi dois livros, um que já foi publicado, outro que está na editora. Eu escrevi, deixa eu ver, seis ou sete capítulos, que alguns já foram publicados. Bom, escrevi vários artigos de pesquisa, uns 15 ou 20, que foram publicados durante o tempo que eu estou aqui como professor convidado, ou mais de 20. e escrevi também artigos de revisão, para livros, que alguns estão para ser publicados aqui em português, dois acabaram de ser publicados agora em 2017, no exterior. E assim, então eu tenho escrito bastante, eu tenho ficado em casa, desmontei meu laboratório, porque a partir do ano passado, quando minha última aluna defendeu o doutorado, foi em dezembro de 2016, eu falei, bom, não tenho mais, por que ficar aqui na minha sala? Desmontei a minha sala, grande parte do meu acervo foi para a trituradora, uma empresa em Valinhos que leva, tritura, dá um certificado de desaparecimento do negócio. e eu ficava grande parte do tempo em casa, quer dizer, então o que eu ficava fazendo em casa? Eu ficava lendo, escrevendo, etc. É um grande prazer, evidentemente, estar aqui, estar com saúde, graças a Deus, então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, por ter me dado força, saúde, para chegar aos 85, ainda com algo de lucidez. E, como disse, eu sempre tive excelente amizade com os meus colegas, eu nunca tive nenhuma rusga, nenhum problema, embora tivesse esse ressentimento de não poder ver uma integração maior, por exemplo, para mim não é justificável, porque nós temos quatro departamentos na FEA, não é isso? A FEA funcionaria muito melhor, seria muito mais efetiva, mais produtiva, mais econômica de funcionar, se fosse um departamento só, como é nos Estados Unidos. Eu estudei oito anos, nove anos, no departamento de ciência e tecnologia nos Estados Unidos, é um único edifício, eu não estou dizendo que deveria ser um único edifício, mas deveria ser uma organização integrada, para que cada departamento tenha a sua biblioteca, cada departamento tenha a sua secretaria, cada departamento tem, enfim, uma série de estruturas que poderia ser conjugada numa estrutura única, com grande economia de recursos, tanto humanos como materiais e dinheiro, e a integração seria muito mais eficiente, porque já a construção dos nossos prédios aqui são de caráter isolacionista. Eu descobri semana passada, duas semanas atrás, o prédio onde ela fica, a moradia dela aqui na FEA, quer dizer, tem muitos prédios aqui que eu nem sei, nem conheço, e não sou só eu, o pessoal da engenharia não me conhece, o pessoal da tecnologia apenas alguns que eu tive contato profissional em projetos, etc., mas principalmente os novos não conhecem, porque eles chegam, vão para o seu departamento, vão para o seu laboratório, e a sua atividade científica e didática fica restrita àquele microambiente, entendeu? Eu acho que os alunos hoje, eles têm outra visão de futuro, eles também sentem, talvez, essa necessidade de inovação, mesmo como um caminho de sobrevivência para muitos, né? necessidade de inovação, etc., a mensagem que eu diria é que eu gostaria de voltar aos 18, né? e se eu voltasse no tempo, ao contrário da maneira como eu conduzia a minha atividade, muito voltada para a parte técnica, científica, etc., procurando ao máximo se desviar da função administrativa, provavelmente eu iria me dedicar muito mais a funções administrativas, e eu iria lutar para isso justamente na tentativa de mudar esse status quo, de realmente mostrar que a eficácia, a eficiência eu fiz, visitei 20 ou 30 países durante a minha trajetória, tive convênio com esses países de pesquisa e via como na Europa, como na Austrália, como na Nova Zelândia, as pessoas trabalham de uma maneira diferente, entendeu? Na Nova Zelândia, por exemplo, que eu visitei, é uma ilha, é um paizinho pequeno, não é isso? Mas é, eu fui quando estava interessado na ciência, na tecnologia do leite e descobri lá que a Nova Zelândia, descobri lá não, mas verifiquei em loco que a Nova Zelândia, com a sua limitação diária, é o país que tem maior exportação de leite e de produtos lácteos, do leite, está certo? Por quê? Porque o país inteiro trabalha como uma única cooperativa, tanto a universidade, como o instituto de pesquisa, como o centro de pesquisa, todos integrados, desde a criação e o desenvolvimento de pastagens mais nutritivas, mais importantes para o gado, até a manipulação genética e toda a parte de manuseio do gado, tudo é feito segundo uma orientação única, entendeu? Então, não tem essa questão de disputa entre as diversas classes de pesquisadores, os professores da universidade, todos eles trabalham ligados a um centro de pesquisa importante, que por sua vez está ligado a um instituto neozelandês que dá toda a logística de como a ciência e a tecnologia devem ser feitas no país, entendeu? Você vai dizer, bom, fazer isso na Nova Zelândia, que é uma ideazinha pequena, é uma coisa, fazer no Brasil com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e culturas tão diferentes, norte, nordeste, sul, sudeste, etc., mas tem que começar, tem que semear para que isso aconteça no Brasil. Claro, não vai fazer um projeto único para o Brasil inteiro, mas projetos regionais que realmente cuidasse do desenvolvimento integrado da ciência e da tecnologia. Essa é a minha mensagem que eu deixaria para os estudantes e já tentei deixar para vários diretores da faculdade também. Música Música